Atenção! Coração partiu, corre, terceiro Aspen em quarto, Moça de Beriguinha em quinto, último Mastória, cruzar os oitocentos meia-cinais e convocatória teme o corpo para Boulder aqui em segundo. Coração partiu, corre, terceiro Aspen em quarto, Moça de Beriguinha em quinto, sempre em último Mastória sem alterações de moda, já aportam a cabeceira da reta chegada, comportam a última curva e entram pela terminal. Convocatória e a ponteira, Boulder aqui em segundo, Coração partiu em terceiro Aspen pelo lado de fora, quarto, brigando pelo terceiro lugar, cruzaram a seta dos trezentos meia-cinais e agora Boulder aqui domina, domina, atirou cabeça, pescoço para a convocatória em segundo. Enquanto isso, Coração partiu, vai em terceiro pelo meio de raia, cruzaram os duzentos meia-cinais e aqui por fora, Moça de Beriguinha pega a carreira, já vai buscar e toma o terceiro lugar. Na ponta, Boulder aqui, Moça de Beriguinha caga, caga por fora, já vai brigar com convocatória pelo segundo lugar, Boulder aqui a ponteira, Moça de Beriguinha tomou a segunda, Boulder aqui, Moça de Beriguinha, Boulder aqui, Moça de Beriguinha domina, cruzaram a faixa final. Tá aí o resultado do palio de número cinco, uma vitória de Moça de Beriguinha, durma com barulho desse. Largou mal e voava no final. Pegou a bom Dereck